Vamos iniciar a plenária de abertura com o tema Sozinhos se vai rápido, juntos se vai longe e ainda mais rápido. E eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados. Celso Ataíde, fundador, nosso maravilhoso Celso. Pode subir o palco. Fundador da Central Única das Favelas, a Cufa. Mônica Sodré, diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a Raps. A qual eu faço parte como empreendedora cívica. O Nil Haslop, CEO da Charity State Foundation, a CAF, nossa parceira desde 2005. E o moderador do painel, nosso querido Atila Roque, diretor da Fundação Ford no Brasil. Agora é com vocês. Nossa, que bonito. Daqui. Bom dia. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Alô, alô. Ok. Então, de novo, está bonito o olhar daqui de cima. Obrigado, Paula, o Ides, por trazer a gente para esse lugar de conversa, de encontro, de sonhos e de celebração também. E vou começar me apresentando. Meu nome é Atila Roque. Eu estou, eu sou e estou nesse momento diretor da Fundação Ford no Brasil. Eu vou me descrever, eu sou um homem negro, uso óculos, sobraram muitos poucos cabelos, mas eu ainda não digo que eu sou careca, mas sou quase. Eu estou com um blazer preto, um suéter cinza, porque está frio em São Paulo, para quem está ouvindo de longe, uma calça preta. Eu estou sentado, mas eu tenho mais ou menos um metro e setenta, um metro e sessenta e nove. A gente vai encolhendo conforme vai ficando mais velho. Queria, antes de passar, primeiro falar da honra de estar nesse painel e do desafio, porque moderar, por exemplo, uma pessoa como o Celso não é a coisa mais fácil do mundo. Moderal ou imoderável. Mas acho que ser imoderável, de certa maneira, fala muito do que nós todos, de todas e todos, fazemos. Porque nós estamos, e esse é muito o tema dessa primeira mesa, que dialoga com o tema geral do encontro, Nós estamos num contexto em que estamos movidos, deveríamos estar movidos pela urgência que a situação do mundo e do Brasil, em particular, nos coloca. Nos coloca como pessoas dotadas de poder e de privilégios. A gente nunca devemos esquecer que nosso lugar é um lugar de poder e de privilégio, no mundo e no Brasil, em particular, atravessado por desigualdades, ameaçado e colocado em risco pela mudança climática e pelos desafios socioambientais, onde essa desigualdade, essa violência é naturalizada, de certa maneira, e é preciso que a gente diga isso e olhe de frente, no espelho, para que possamos atuar, de certa maneira, a gente naturaliza essa situação, convivemos, somos capazes de acordar, dormir, ir para as nossas casas, atravessar a rua, sem, muitas vezes, dedicar um pensamento para uma situação de absoluta emergência. E aí, nesse sentido, seria bom, nesse momento, que se completam quase 25 anos, 25 anos, eu acho, da morte de Betinho, Herbert de Souza, a grande inspiração da sociedade civil brasileira, que criou a campanha da fome, a ação da cidadania, que quem tem fome tem prece. Ontem, anteontem, saiu a pesquisa da rede Pensar, que mostrou o quanto a fome está presente no nosso cotidiano. E essa naturalização, a gente também sabe, ela passa por outras tragédias brasileiras, como a do racismo, como a da discriminação contra as mulheres, porque é disso que se trata, porque são essas, esse é o componente que permite que a gente olhe e ache que é isso mesmo, que é um estado de natureza, não tem problema. Então, sem mais, esse painel acho que vai falar de muitas visões e perspectivas a partir dessa urgência e dessa emergência. Eu vou começar com o nosso querido Celso Ataíde. O Celso, na sua vida, na sua trajetória, na sua história, acho que vocês todos e todas conhecem, é um homem que nunca se intimidou diante do desafio da colaboração, o desafio de trazer o desconforto, mas o desafio também de buscar, junto com aqueles que não são iguais a nós, a meta comum. Então, eu queria, Celso, de início, que você trouxesse isso, só para, antes que eu esqueci de falar, a dinâmica nossa aqui vai ser, falas iniciais de cinco a sete minutos, depois esperamos poder contar com pelo menos duas rodadas de perguntas, que eu espero que a plateia, que vocês participem, alguém vai estar recolhendo, trazendo, e a gente vamos seguir, a gente tem 44 minutos até o final do painel. Celso, por favor. Você ia fazer uma pergunta que você disse? Você ia fazer uma pergunta para mim, que você falou ou não? Não, a pergunta para você, Celso, é um pouco o que você traga, a partir da sua história, da sua trajetória, compartilhe com a gente o que representou você entrar na agenda da colaboração, das parcerias, da invenção de outros caminhos para a gente. O que tem de próprio na sua trajetória? Ok, bom dia a todas e a todos. Eu sou negro, tenho 1,80m, estou usando um tênis branco, uma calça jeans, uma camisa azul, um colete, não sei que coisa isso aqui não, gente. Acho que é cinza também, se você for que o teu é cinza, o meu não é cinza. Bom, é cinza. Tenho o cabelo carapinho. E, na verdade, quando eu cheguei aqui, a minha ideia era falar sobre uma outra coisa, e eu começo a perceber que a vibe aqui era um pouco diferente do que eu precisava, do que eu pensava em falar. Então, voltando aqui para o tema de colaboração, na verdade, a colaboração, eu venho da favela, eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo, mas eu morei em favela durante os primeiros seis anos da minha vida, numa favela chamada Cabral, na Baixada Fluminense. Quando eu fiz seis anos de idade, meus pais se separaram, minha mãe era alcoólatra, meu pai também era alcoólatra, e minha mãe não tinha para onde ir dessa separação, e a gente foi morar na rua, e, obviamente, eu achei que ela fosse ficar na rua há pouco tempo, ela ficou uma semana, eu, meu irmão e ela, meu irmão tinha um ano a mais que eu, e a gente foi ficando, a gente, uma semana depois, aquele cheiro horrível já não era mais tão horrível assim, na terceira semana, muito menos, na quarta semana, aquele era o nosso cheiro. E a gente ficou na rua durante seis anos, literalmente, vivendo de pequenos furtos, embaixo de um viaduto, chamado, viaduto chamado Negrão de Lima em Madureira. Quando eu fiz 12 anos de idade, a gente teve uma grande enchente no Rio de Janeiro, então a gente sai da rua e a gente foi ser um pouco mais feliz, e fomos morar num abrigo público chamado Pavilhão de São Cristóvão. E ali a gente ficou por mais de dois anos, e aos 14 anos de idade, então, aí que eu fui realmente ser feliz, e fui morar numa favela, novamente. Aquele espaço físico em que as pessoas chamam de depressão, de falta de valores, etc., para mim foi um grande plus, um upgrade grande, onde eu fui virar empreendedor, vendendo cachorro-quente, vendendo bala no trem, e, nos finais de semana, vendendo algumas coisas que eu não devesse vender. O tempo foi passando, eu fui, então, depois morar em Madureira, fui trabalhar em Madureira, no Camelô de Madureira, e continuo com a atividade de empreendedorismo em Madureira, e, já aos 16 anos, eu me transformo num empreendedor do Camelô, e depois me torno, logo em seguida, sócio de duas grandes empresas, ainda no Camelô, que foi a Nike e a Adidas. Eles nunca souberam disso, inclusive. Aliás, espero que não tenha ninguém aqui da Adidas e da Nike, porque vou ter que pagar royalty retroativo, não seria uma boa ideia. Mas era a minha forma de sobreviver naquele momento, e o tempo vai passando, e eu queria ser revolucionário, porque eu tinha aprendido uns discursos de revolução na favela, por um cara que morava lá, e eu não sabia muito bem o que era aquilo, nunca tinha estudado, nunca tido a escola até então, aliás, até hoje, na verdade, mas eu tinha algumas noções, e, com o tempo, eu acabo percebendo que a colaboração para nós sempre existiu, a filantropia para nós sempre existiu. A diferença é que, hoje, você vai ter grandes fundos que viabilizam muitos recursos, mas você vai ter, na verdade, uma pessoa que viabiliza apenas um quilo de açúcar para você, um quilo de farinha, ou uma cesta básica na própria comunidade. Então, na verdade, se a sociabilidade é uma característica do ser humano, essa colaboração é uma questão de sobrevivência para determinados territórios, onde as pessoas precisam dar outras radicalmente, essa colaboração, ou ela existe em todas as medidas, e nas medidas possíveis, ou simplesmente aqueles grupos vão deixar de existir. Então, eu continuo vivendo, eu venho para São Paulo, monto alguns grupos de rap, lanço alguns outros grupos, me transformo em empresário de rap, passo a empresariar Racionais MCs, MB Bill, Mr. Catra, um monte de outras bandas, e vou tocando uma série de ações. Em 2015, a gente vai para a ONU, para onde eu estou indo amanhã, inclusive, fazer uma palestra no Pacto Global, e a gente lança a Cufa Global lá, depois de alguns anos, como eu tenho só apenas cinco minutos, eu preciso resumir aqui o máximo possível, e a gente lança a Cufa em três cadeiras, habitação, afrodescendência e juventude, e eu saio da Cufa formalmente, coloco o Petro Zezé e monto, na verdade, uma holding de favela. Eu não tinha a mesma ideia do que era uma holding, e, aliás, nem tenho ainda hoje. E hoje a gente tem ações nas favelas de negócios sociais, sempre pensando nessa relação colaborativa, sempre pensando que eu escolhi um caminho para o desenvolvimento da base da pirâmide, que não fosse necessariamente pedir, porque eu tinha meio que um compromisso com a minha mãe de que, quando a gente saísse da rua, a gente nunca mais ia pedir, a gente ia fazer ações que pudessem viabilizar as nossas ações. E se, na pandemia, nós mobilizamos 840 milhões de reais, aliás, a gente mobilizou em produtos, serviços, e até transferência de renda, a 840 milhões de reais. Eu estou vendo aqui, das marcas que apareceram ali, 80% delas, faltam dois minutos, 80% delas faziam parte dessas iniciativas que nós fizemos. O ideal, para mim, hoje, é, na verdade, como é que a gente constrói uma relação econômica nas favelas para que as pessoas não precisem de doações, para que elas possam, na verdade, que a grande felicidade dessas pessoas, elas poderem, na verdade, desenvolver as suas iniciativas, fazerem, terem trabalho, terem renda, para que elas só possam ser felizes se elas puderem, na verdade, produzir as suas próprias alternativas. Um país, o dinheiro, ele não traz felicidade diretamente, mas ele te permite fazer as suas escolhas. E se você não pode fazer as suas escolhas daquilo que você minimamente consegue consumir, então você não tem liberdade, portanto, você não pode ser feliz. Então, a gente não começa a movimentar, as mais diversas iniciativas de negócios das favelas para justamente essas pessoas poderem ter independência financeira nesses territórios. Em momentos como esse, da pandemia, em que a gente percebeu que esses 17 milhões de pessoas que moram em favelas, eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal, em que essas pessoas, na verdade, mesmo quando surgirem novos impactos negativos que impactem a vida dessas pessoas, elas possam ter, na verdade, de alguma forma de se resolver e de se autoajudarem. Do contrário, a gente vai ser feliz porque a gente vai viver num país que cresceu, que o PIB cresceu, que o país se desenvolveu, mas se a gente cresce, se a gente se desenvolve, esses territórios não se desenvolvem, inclusive economicamente, para poder se desenvolver também socialmente, uma vez que a gente vive num país capitalista, a gente só terá aumentado a distância entre esse país que cresceu e essas favelas que ficaram no mesmo lugar, estagnadas, e no meio você vai ter um caos. E, na medida em que essas favelas, apesar disso tudo, consomem e, portanto, produzem 180 bilhões por ano, então, ou a gente divide as riquezas que essas pessoas produzem, ou vamos continuar dividindo as consequências da miséria que a concentração de renda tem gerado durante todos esses anos. Obrigado. Obrigado, Celso. Os últimos dois anos foram muito impressionantes, justamente, em provocar o campo da filantropia, do investimento social, para renovar e inovar nas suas parcerias e na sua forma de atuação. Produziu muitos encontros inovadores, muitos encontros que até então não tinham se dado. Eu acho que isso está mudando muito a nossa forma de pensar. Acho que o que o Celso traz, de certa maneira, aponta para isso. Eu queria passar agora para a Mônica, para a Mônica Sodré, e pedir que ela desenvolvesse um pouco como que, a partir da sua experiência, do seu trabalho, você vê a importância da política, da agenda democrática nessa questão. Obrigada, Átila. Bom dia a todos e a todas. Eu peço desculpas pela minha voz, que está sumindo, já está assim há alguns dias, então estou um pouco rouca. Queria cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer a todos vocês pela presença. Eu sou uma mulher branca, de 1,71m, estou vestindo um macacão estampado e trago comigo outras mulheres na minha roupa, porque nós, mulheres, nunca vamos a lugar nenhum sozinhas. É nossa obrigação levarmos umas às outras. É isso também que eu venho fazer aqui hoje. Eu sou cientista política e eu estou diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, que é uma organização apartidária, independente e sem fins lucrativos, que há uma década prepara políticos. E eu fiquei muito feliz quando a Paula, e eu agradeço muito a Paula e agradeço em nome dela toda a equipe que preparou esse encontro de hoje, quando a Paula me chamou para estar aqui com vocês, porque há uma década a gente acredita que a colaboração precisa se dar também no nível da política. A RAPS é uma organização que nasceu há 10 anos para juntar a conversa da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, com a política institucional, entendendo que não vai ter harmonia entre as dimensões social, econômica, cultural, se a gente não tiver bons políticos tomando boas decisões. E em momentos de crise, Átila, como são os da pandemia, que você acabou de se referir, a gente percebe como é importante ter políticos preparados, exercendo as suas funções. Você pode ter a melhor vacina disponível, mas se você não tiver políticos comprometidos com a vida, essas vacinas não vão chegar em tempo e a gente vai perder cerca de 700 mil vidas. É por isso que, nesses momentos, a gente precisa olhar também para a base daquilo que nos une ou do que deveria nos unir. A gente nasceu há uma década com duas premissas. Primeiro, uma democracia melhor se faz com lideranças políticas melhores. E dois, políticos que tomam decisões sem levar em conta os limites do planeta são ruins, e são ruins para os negócios, são ruins para as pessoas e são ruins para o país. Quando eu digo que a gente precisa olhar para aquilo que nos une, é porque democracia é um valor e é um princípio que deveria unir a todos. E eu tenho quase 40 anos, estou chegando aos 40, e eu estudei 10 anos na universidade pública, pública, gratuita e de qualidade, eu fiz graduação, mestrado e doutorado, numa universidade que, infelizmente, não está disponível para todo mundo. E aí eu reconheço, Átila, que isso é um imenso privilégio. E a minha geração é uma geração que, para ser honesta, eu acho que acreditou que a democracia estava dada, que a conquista democrática tinha sido uma tarefa, talvez da geração anterior a nós, mas que a gente tinha outras prioridades na vida e podia se preocupar com outros assuntos. Eu não preciso dizer que, certamente, nós erramos. A democracia é uma conquista civilizatória recente, nada garante que ela vá permanecer no mundo, o mundo não é um lugar democrático. Se a gente for olhar hoje, mais de 80% da população do mundo vive em países não livres ou parcialmente livres, e a gente não pode subestimar a democracia nunca. E não só porque a gente está num momento de ataque às instituições e de tentativa de desestabilização do sistema eleitoral e da democracia como elemento eleitoral, mas porque não existe democracia plena num país em que 33 milhões de pessoas passam fome, e num país que é campeão de produção de alimentos. Então, esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer nessa fala. A democracia não pode ser subestimada, e a gente não pode tomá-la como garantida nunca. É preciso batalhar por ela sempre. E uma democracia melhor se faz com políticos melhores. Essa crença que orienta o nosso trabalho há 10 anos, que orienta o meu trabalho no âmbito da RAPS A9, e eu tenho muito orgulho de dirigir essa organização A4, e é uma organização que conta hoje com cerca de 600 pessoas em todo o Brasil, em todos os espectros políticos e ideológicos, e a gente trabalha melhorando a democracia de duas maneiras. Primeiro, preparando pessoas que querem disputar eleições. Política no Brasil, em geral, não é sucesso nem de público e nem de crítica. A RAPS foi a primeira organização que há 10 anos entendeu que a gente, enquanto país, precisava investir, e a filantropia tem um papel fundamental para isso, que a gente precisava investir em lideranças políticas melhores. E não se tratava ali, como não se trata hoje, de achar que é bom só quem está fora da política, porque essa é uma característica da nossa sociedade também. A gente elege 70 mil políticos a cada quatro anos, eu vou repetir, são 70 mil políticos a cada quatro anos, e a gente tende a achar que é todo mundo ruim, que é todo mundo ruim igual, e que o que a gente deveria fazer é tirar quem está lá e botar gente nova. É claro que a gente precisa estimular novas pessoas a irem para a política. É claro que a gente precisa de uma política com mais mulheres, com mais negros, com mais indígenas, com mais quilombolas. Mas há boas pessoas na política, hoje, eleitas, fazendo bons mandatos. A gente precisa descobrir onde essas pessoas estão, integrá-las, conectá-las e prepará-las. Esse é o primeiro jeito, preparar pessoas que querem disputar eleições, independente do estágio que estejam na vida política, tenham sido candidatas ou não, tenham tido mandato anterior ou não, e ajudá-las a continuar na política ou entrar aqueles que assim desejarem. E, de outro lado, e esse é o segundo eixo do nosso trabalho, auxiliar quem já está eleito. Boa parte dessas pessoas, hoje, estão em cargos, tomando decisões que impactam a minha vida e a de todos vocês, e a tarefa de uma organização como a RAPS ajudá-las a tomar melhores decisões no seu dia a dia. O grupo principal, hoje, entre os eleitos com quem eu trabalho é o Congresso Nacional, onde nós temos 45 membros, o que representa 8% do Congresso Nacional, ligado à RAPS, pertencente a 28 dos 32 partidos políticos que nós temos. E aqui, Atila, reside o princípio da colaboração radical. Há 10 anos nós escolhemos ir juntos, porque nós iríamos mais rápido. O princípio básico da colaboração numa organização como a RAPS é sabemos que políticos nem sempre tendem à cooperação. Sabemos que colocar alguém do PSOL e do Novo para cooperar não é simples, mas a gente resolveu fazer essa aposta há 10 anos. Quando, há cerca de três meses, a gente consegue fazer, aprovar, no Senado Federal, a emenda de Kigali, ligada ao Protocolo de Montreal, que abra acesso ao Brasil a um fundo de 100 milhões de dólares relacionados à eficiência energética, numa medida que estava parada no Parlamento há quatro anos, e a gente consegue, por meio da articulação, de seis senadores ligados à RAPS, é disso que eu estou falando da colaboração radical. Quando ontem eu estou em Brasília, no Senado, falando sobre a importância de cancelar o cadastro ambiental rural em área de floresta pública não destinada, porque o patrimônio público brasileiro está sendo apropriado e delapidado pela criminalidade e pela violência, e a gente consegue emplacar uma proposta de emenda constitucional, porque 26 senadores, contando os nove ligados à RAPS, participaram, eu acho que é disso que a gente está falando, sobre a colaboração. E eu concluo a minha fala sobre a importância do que nós fazemos, não só pela colaboração, mas sobre a geração de políticos que a gente quer para o futuro. O Brasil é um país que está envelhecendo. O Brasil é um país que já enfrenta hoje os efeitos da mudança do clima. A mudança do clima não é um problema do futuro, é uma questão do presente. E vai estar aqui. Em tempo muito breve, as nossas exportações vão começar a sofrer sanções, porque os nossos produtos estão ligados à ilegalidade. A Europa já está se posicionando essa semana sobre isso. Vocês certamente estão acompanhando. Em tempo muito breve, a gente começa a ter quebra de safra. Quebra de safra significa menos alimento, ou o alimento mais caro no prato do brasileiro. E num país em que 33 milhões de pessoas passam fome, isso precisa importar a todos e a cada um de nós. Há dez anos, a RAPS resolveu fazer um investimento na colaboração de políticos, acreditando que uma democracia melhor se faz com políticos melhores. Há nove anos, eu acompanho a organização nesse mesmo investimento. A gente precisa preparar uma geração de líderes, independente de onde estejam, para entrar, ficar e permanecer na política. A colaboração é princípio fundamental para que a gente possa ir juntos e mais rápido. Obrigada a todos e a todas vocês. Eu fico à disposição para o debate. Muito obrigado, Mônica. Incrível. Acho que já tem bastante elementos para a gente conversar. Eu queria passar logo para o Nil e pedir a ele, primeiro, agradecer o esforço de estar aqui com a gente. Nil, acho que é incrível poder contar com alguém que traz uma perspectiva global, uma perspectiva internacional para a nossa reflexão. e acho que é mais ou menos é isso justamente que eu peço a você nesse momento, que trouxesse para nós, a partir do lugar que você atua, a partir da sua incrível experiência também, algumas reflexões para a gente trocar. Muito obrigado. Bom, bom dia, senhoras e senhores, e obrigado, Angelo. E obrigado muito por ter convidado para vocês aqui hoje. É um grande honra e privilégio como um primeiro-time visitante para o Brasil ter a oportunidade de gastar um pouco de tempo e realmente de ouvir e aprender de algumas coisas que estão acontecendo em este lado do mundo para ajudar a me deepen a minha própria perspectiva sobre o trabalho que nós estamos atingindo. O que eu pensaria que eu vou fazer é talvez just dar um pouco de um thumbnail de nossa organização, Charities 8 Foundation, compartilhar um pouco de observações of things that we've learned really as a consequence and during the COVID experience and how that is really informing how we're thinking of some of the global challenges that you mentioned, Angelo, that we all collectively need to tackle together because by definition, they are global challenges and therefore that can only be global solutions. maybe just start with and this is slightly odd for me for someone who is registered blind I lost my sight when I was about 19 or 20 and greatly appreciate audio description but finding myself in the position of doing the audio describing I will, forgive me if I get this a little bit wrong but you will be shocked to know that I'm 57 although my friends tell me reliably that I look less than 35 I have a full head of black hair although there is one or two grey hairs just starting to appear I'm about 178 I'm wearing a blue suit with a light blue shirt and a tie so Charities 8 Foundation for those of you who are less familiar with us I guess the clue's in the name we are a foundation that is there to aid charities we've been around about 98 years the way we talk about our purpose is to accelerate progress in society towards a fair and sustainable future for all and the way that we undertake our work is that sitting right at the meeting place between the world of donors and the world of charities we seek to convene and to collaborate so our topic of today around collaboration really is at the heart of the DNA of our organisation what we seek to do is reach out to the donor community be they individuals, be they corporations be they high net worth individuals, philanthropists and really encourage them to give more and to support them to make that giving have the maximum impact what we do for charities is obviously provide those connections to charities but also we go somewhat further than that in that we provide practical support for the day-to-day work of many thousands of charities around the world because it is through our support of their life-changing work that we hope to make a small contribution to the benefits for all of us and I guess the third thing that we do at a policy level for governments or the public sector is we seek to collaborate across sector and across border in order hopefully that we may contribute to the inspiring the kind of innovation so that civil society as a whole may thrive and I guess that is the very essence of what we're talking about here and as I've had the opportunity over the last couple of days to spend a bit of time here in Brazil for the first time it's really struck me that this is not a new concept this has been going on forever the history between the United Kingdom and Brazil is long and deep and rich and the cultures of seeking to make the world a bit of a better place are really values and ambitions that are held in common notwithstanding our heritages and our histories are so profoundly different I think a couple of examples of our work and just to give you a sense of the scale of our work last year we brought in income a little bit over a billion pounds which was then translated into distributions of some 876 million pounds to more than 100,000 charities in 135 countries and so we hope that that makes an important contribution but we absolutely believe that our opportunity and our obligation given some of our challenges is to do much, much more and I think COVID has helped us understand how we change our own organisation in order to collaborate with others perhaps more quickly with greater agility and greater effectiveness and the example that I would perhaps draw is that as we were recovering from those initial first few weeks and months of the pandemic in the spring of 2020 collaboration received an injection boost that perhaps many of us did not think was possible at that time and the example I would have is we ran a thing called the Cap Resilience Fund where we came together with some 37 financial institutions collectively in the city of London making up the, through their trade association the Association of British Insurers because they wanted to pool their efforts they wanted to, at the time of need do something those 37 organisations and the trade association brought forward some 84 million pounds and partnered with us to say you understand the charity sector how can we most effectively make as much of a difference as quickly as possible we added that private sector expertise with our own insight for the charity or third sector and together we went to the government and we went to our department of digital culture, media and sport and through one of their initiatives community match challenge we added some of their resources taking us to 105 million pounds and over the course of the following six months we distributed that 105 million pounds to the best part of 20,000 organisations in the United Kingdom really in those very first few weeks to get cash to the front line to support those organisations to survive to adapt their activity against collapsing income and spiralling increases in demand and ultimately to thrive and I think that taught us as an organisation perhaps a little bit about the art of the possible and I greatly enjoyed yesterday spending some time visiting some projects here in Sao Paulo where I saw absolutely many of those sentiments around cabal aberration of bringing individuals together thinking systematically and holistically and I was really very much struck in the course of my time here in Brazil is that my perception is that this country and this enterprise that all of you are embarked upon is actually perhaps making more impressive progress than one can see when you're close to it here in Brazil and I hope that is a respectful observation and just to back up what I perceive in the remarkable way that the economic advancement of this organisation is moving hand in hand with a real ambition to deal with demonstrably extraordinarily challenging social inequities and racism and all those very profound structural challenges that every country in the world that I've ever been to has I know that food security and food banks are a big issue for us in the United Kingdom right now and that's as a more long-standing developed economy so I think the problems of institutional racism the problems of inequality are shared problems and albeit that they have a different flavour in different parts of the world I think there's far more commonality than perhaps is often recognised One of the pieces of work that we undertake in our research work is we publish a thing called the World Giving Index and this is an initiative where we partner with Gallup and we've been doing it for the last 12 years and actually next week in New York we'll be in the fringes of hunger we'll be launching our findings from that deep research piece of work in 119 countries supported by Gallup and I thought albeit that the results are embargoed I'm not allowed to talk about it until next week I thought I would give you guys a little bit of an early snapshot of the results from this year's analysis specifically for Brazil because I think the data actually supports this core thesis that I think I have that perhaps there is more progress and more momentum in this part of the world than I very much hear from colleagues around the room expressing what the World Giving Index does over the last 12 years is it asks three very very simple questions regardless of cultural context it says have you helped a stranger you did not know in the last 30 days have you contributed to a not-for-profit charity have you volunteered your time and we've built up a body of data over the course of that time and in the most recent data for Brazil all three of those core measures are really changing and moving in a very positive direction a couple of highlights so the proportion of those people who were surveyed here in Brazil by Gallup who in answer to those questions three years ago 57% of Brazilians said that they helped someone they did not know over the course of the last three years that's jumped to 76% in terms of those individuals giving donations in that period of time three years ago that number was 25% and that's jumped to 41% in terms of those individuals volunteering in support of not-for-profit organizations three years ago that was 15% and this jumped to 25% so these are record highs across this data set for Brazil at any other time and the consequence of all of those is that we rank from one through a hundred or more the results of the most generous and socially oriented countries around the world and Brazil has moved from 54% in that data set up to 18% in the results so I say that simply because from the outside in addition to the economic development that's going on in the society there are clear and substantive data sources that suggest there are significant advances in the development of your own philanthropic giving culture and that that's translating into how individuals seek to make a contribution to the lives of their fellow citizens and I think we should acknowledge that and celebrate it embrace it we all know that given the nature of the challenges we have a million miles still to travel but as is the conversation around collaboration I think those million miles can only be travelled if we find better and more effective ways to together build on the opportunities that we face so I'll just close with my remarks I've probably gone too long already by just really sharing a perspective on some of the global challenges Mark Carney who is the recently retired governor of the Bank of England and now UN ambassador on climate change advising the Secretary General and also the British Prime Minister has quite a nice way of simplifying some of these extraordinarily complex issues that I rather like he says that in 50 or 100 years all of us will look back on this period between 2010 and 2030 as a time in which the world has changed and he views that through the lens of three interlinked crises the credit crisis the COVID crisis and the climate crisis between 2010 and 20 what he describes for the credit crisis is a world that was dominated by financial value where we are right now as we recover from the pandemic 2020 to 23 the shock of COVID has led to a resurgence around the world in human values has been a preeminent driver and of course that is a clash that's a clash between the financial world the economic world and the social world in the way that I've heard many people here talk about but perhaps what is most important in looking to the future is in 2023 throughout to 2030 we have to look through the lens of the climate crisis and I guess all of our collective challenges given the clash between financial value and human values is to find clever and innovative ways to make values valuable and I think that's a sentiment that really speaks to us in some of the work that we're doing so thank you for having us here thank you for putting on such a wonderful event and I very much look forward to the conversations that we're going to have in the rest of the day thank you so much Neil for such an inspiring presentation I'm afraid over the last few days your hair got a little grayer than when you arrived I don't want to blame Brazil for that but maybe just maybe is a Brazilian fault I'm going to speak in Portuguese right next I'm thanking Neil I thought it was nice to thank him in his language and I'm saying infelizmente I have a bad news to him his hair is a little bit more brown since he arrived to Brazil certainly our fault is our fault but enfim I wanted to make a quick round with you and some things that came to attention in this first round I won't prolong I'll just point them first I think that Mónica spoke very well when she said that the world the world is not a democratic place despite our expectations and in fact the struggle for democracy for equality for justice for the rights she happens every day and permanently so I think this is a first idea that seems simple but in fact it is profoundly complex I'll see you I'll see you as associações de escravos que nós tínhamos no Brasil desde o século XVIII, que se uniam às irmandades para se apoiar. Então, nós não somos tão originais assim, então, talvez devêssemos também ser um pouco mais generosos e humildes em reconhecer a sabedoria que existe fora do nosso lugar de privilégio. E o Neil, entre muitas coisas que ele disse, falou do quanto é relevante a colaboração intersetorial, o esforço de você se engajar permanentemente com aqueles que não são iguais a você. Sabemos que isso é mais fácil de falar do que fazer, e acho que a grande pergunta que fica pairando sobre nós é com quem e para quem nós efetivamente queremos criar e construir parcerias. E aí vale muito a pena sempre fazermos o teste do pescoço, que é olhar para o lado, olhar para o lado dos lugares em que nós estamos para saber o quanto nós estamos sendo bem-sucedidos em dialogar com aqueles que não são iguais a nós. Qual é a diversidade de posições, de raça, de gênero, de perspectiva que nós temos, por exemplo, nessa sala. Então, o teste do pescoço, ele sempre diz alguma coisa para nós. Eu vou pedir aos nossos convidados que façam mais uma rodada de intervenção, mas vou pedir que não passe de dois minutos, porque nós não temos muito tempo. Eu vou começar com o Celso, e vou te pedir uma coisa, Celso. Olhando para o campo da filantropia, para o setor privado, para o meio empresarial, como você vê a relação com a sociedade civil, sobretudo com as organizações que estão mais próximas do território? Que ensinamento você traz para nós sobre isso? Na verdade, eu acho que nós temos muitos desafios nesses campos. Por exemplo, quando eu penso nos doadores, por exemplo, eu penso muitas das vezes, alguém disse aqui, hoje, sobre a importância de nós sermos cada dia mais profissionais. Então, na medida em que as organizações não são tão profissionais, sobretudo das favelas, porque nós sabemos que, quando nós falamos de doação, nós sempre pensamos nas organizações que podem receber recursos internacionais, etc., que não necessariamente, aliás, não normalmente são organizações que recebem, que são de favelas. Se vocês forem ver, de favelas, você vai contar aí na mão dez organizações de favelas que conseguem receber. A maioria delas ou não tem CNPJ, ou se tem CNPJ, está atrasado, não consegue receber, ou nem consegue, na verdade, ter network, ter uma rede que possa chegar até as outras. Então, você acaba viabilizando o recurso para organizações do asfalto, e essas é quem vão, na verdade, fazer uma interface com aquela das favelas. Por isso que eu tenho, inclusive, chamado isso de quarto setor, em que eu penso que o primeiro setor ignora as favelas, o segundo setor tenta ajudar, mas também não olha para esse território, o terceiro setor diz que não pode ter lucro. Então, você acaba, na verdade, não permitindo que aquelas pessoas que trabalham naqueles lugares não possam ter lucro quando é um lugar de escassez e não é de abundância. Então, acaba que as empresas aqui vão fazer ativações com as organizações sociais dentro desses territórios e elas passam ter lucro com essas ativações e aquelas pessoas continuam, na verdade, tendo as suas vidas ali alijadas de processos de emancipação. Então, eu acho que parte desses desafios, dessas aproximações, se dá por conta disso, inclusive. Como é que a gente também cria formação... O tempo está sempre esgotado. Eu estou sendo extremamente comportado. Então, como é que a gente cria, na verdade, modelos de formação e qualificação para que esses doadores que normalmente exigem que aquelas pessoas façam, recebam seus recursos e façam as suas entregas, baseado em como o doador pensa, muitas das vezes prostituindo essa entrega, porque, na verdade, você tem que definir as suas práticas a partir da lógica do doador que não conhece o que você faz e como é que você cria, na verdade, formas de fazer a qualificação desses que recebem essas doações para que a gente possa falar a mesma linguagem e as entregas sejam, na verdade, e, na verdade, é igualizada entre quem doa e quem recebe essa doação. Obrigado, Celso. Você está realmente muito comportado. Mônica, o Nil mencionou o tema da mudança climática como um dos grandes temas globais que nos desafiam. A última COP mostrou também uma vitalidade por parte da sociedade civil brasileira tremenda. Você, pela primeira vez, viu na conferência uma participação marcante de povos indígenas, de populações tradicionais, quilombolas e outras, e uma grande presença da sociedade civil brasileira. A gente sabe que essa não é uma questão apenas de sociedade civil, muito pelo contrário, é uma agenda queda de Estado, mas tem um desafio para nós, e tem um desafio específico para o campo da filantropia. Então, acho que para você, eu queria te perguntar, como você vê isso e qual é o lugar e o papel da filantropia privada nesse desafio? Perfeito, Átila. O papel da filantropia privada, na minha opinião, é nos auxiliar a botar recursos, esforços, energia, inteligência, na política, porque é o lugar onde dá para fazer transformação em escala. É onde a gente consegue melhorar a qualidade da vida das pessoas, do maior número de pessoas, por mais tempo possível, em mais lugares. É a política quem permite fazer isso. A mudança do clima, infelizmente, não é um tema que está na agenda ou na prioridade dos nossos políticos. Esse vai ser o meu terceiro ano na COP, no Egito. Eu estive em Madrid, estive na Escócia, todas as vezes levando uma delegação de políticos em nome da RAPS, diferentes posições ideológicas, diferentes cargos eletivos. E a gente tem pesquisa feita com deputados, com senadores, pesquisas feitas com a Fundação Getúlio Vargas, e demonstra que, primeiro, existe uma imensa dificuldade de compreensão sobre o tema, segundo, existe uma imensa dificuldade de relacionar o tema com coisas concretas que estão acontecendo no Parlamento. Exemplo, a gente tem um projeto de lei sobre regularização fundiária no Senado, que pode ser aprovado em qualquer momento, e que a gente sabe que vai ter impacto no desmatamento. E por que a Mônica está falando pela segunda vez hoje de desmatamento? Porque a gente sabe que 44% das nossas emissões de gases de efeito estufa vem de mudança no uso da terra, e quase 80% disso é desmatamento. Diferente de outros países, em que é transporte, que é energia, a nossa contribuição para um mundo que aquece é a nossa incapacidade de lidar com o nosso capital natural, é a nossa negligência com os nossos ativos ambientais. Esse tema é de difícil compreensão por parte dos políticos, por vezes é difícil de compreensão por parte do eleitor, e o que a gente escuta é que é um tema que não dá voto. A gente precisa da filantropia para mudar isso, para olhar para organizações que estão preparando políticos de diferentes posições. Eu reforço isso aqui. Não se trata só de falar com convertidos, não se trata só de falar com pessoas que já têm esse tema na sua cabeça, no seu coração. A gente precisa trazer o maior número de pessoas de diferentes posições para esse tipo de agenda. É um problema do presente, não um problema do futuro. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Nil, o nosso tempo está acabando, mas você fez um mapa importante dos temas globais que nos desafiam, o mundo, os estados, a sociedade civil e o setor privado. Então, acho que vou te fazer uma pergunta mais específica, se você me permite, voltada para o Brasil. Diante desse mapa de desafios, o que você, como uma pessoa que está olhando de um lugar diferente, de uma perspectiva global, o que você espera do Brasil diante desses desafios? Que convite você faria para nós como sociedade, como governo, como setor privado, como campo filantrópico? O que eu acredito? O que eu acredito? Eu acho que o movimento de direitos de direitos tem um mantra que eu gostaria de dizer, que diz, que não há nada sobre nós sem nós. E eu acho que, para todas as sociedades, que a gente tem que garantir que as vozes descobertas no ponto de decisão sejam entendidas e sejam influentes nas decisões sobre o que o dinheiro vai onde e para fazer o que. Eu acho que as governantes, eu acho que as grandes NGOs, grandes, complicadas empresas, eles estão lutando com a fazer decisão nas mãos das pessoas que estão melhorando para entender as soluções para os problemas. Então, nós ouvimos hoje sobre jornadas extraordinárias em os slums. Bem, quem é mais perto para esses problemas? Quem é mais capaz de entender as intervenções e as mudanças que vai ter o que nós queremos, que é um mudança fundamental de mudança e impacto nas vidas e sociedades e comunidades. Então, eu acho que essa questão da democratização da decisão de localização, of inclusion of missing voices is a profound challenge for all of us. So, what I would hope, given Brazil's history and success in developing economically, what I would love to see emerge is Brazil become a leader in helping the rest of the world crack that intractable problem of making sure that the right people are providing the insights around the allocation of resources that is most likely to translate into changed lives and some experiences. Muito obrigado. Acho que a gente não poderia terminar com uma nota mais alta do que essa com esse convite. Quero agradecer muito Celso, Mônica, Nil, o Ides por botar esse painel incrível de abertura. Muito obrigado e peço uma salva de palmas para os nossos painéis. Obrigado.